O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, determinou o bloqueio por 10 dias da rede social X em seu país. A medida foi anunciada depois de o líder supremo da Venezuela acusar Elon Musk, também conhecido como Elon Musk, pelo Congresso Brasileiro, que é o proprietário da plataforma, de, adivinhem o que? Adivinhem o que? Incitação ao ódio e ao fascismo. Ó, vamos ouvir. E há violado, incitando ao ódio, ao fascismo, à guerra civil, à morte, ao enfrentamento dos venezolanos, há violado todas as leis de Venezuela. E em Venezuela há lei. E vamos fazer respeitar a lei. Por isso, eu firmado um ponto de conta com a proposta feita por Conatel, a Comissão Nacional de Telecomunicaciones, quem decidiu sacar a rede social X, antes conhecida como Twitter, durante 10 dias de circulação em Venezuela, para que eles apresentem o seu recado. Fora X por 10 dias de Venezuela. É, está muito soltinho, hein? Ficou sem X, hein, professor Suano? Bom, pelo menos agora ele está, parece que ele está raciocinando estrategicamente dentro da lógica correta para o erro que ele está cometendo. Porque quando ele tirou o WhatsApp, ele foi de uma imbecilidade gigantesca. Porque os principais adversários deles, que tem capacidade, tem liberdade, tem autonomia e tem coragem para enfrentar as ditaduras no mundo, são o X e o Telegram. E ele tinha mandado todo mundo ir para o Telegram, olha para ver como ele é um cara tacanho e limitado. Agora, faz parte dentro daquela lógica. Eles precisam destruir os canais para tentar de alguma coisa impedir que haja uma manifestação ou para que as pessoas sejam informadas. O único canal concreto, correto de informação que hoje existe no mundo, com todo respeito, tirando essas redes que realmente preservam a sua honra, dentre elas a Oeste, é exatamente a rede social e aquelas que não foram impactadas diretamente pelos ditadores de plantão. E no caso, é óbvio que ele precisa destruir as bases e destruir as estradas para impedir que os carros caminhem e para impedir que os aviões decolem. Se ele retira a pista de pouso e decolagem, ninguém tem como decolar. Mas tem um detalhe, de nada isso vai adiantar, apenas reforça o posicionamento dele e configura cada vez mais a ditadura. Se antes as pessoas tinham dúvida, não, a democracia é relativa, é apenas um modelo de democracia ditatorial, agora não está mais. Por quê? Porque ele está perseguindo todos, ele está perseguindo os canais, ele está calando a oposição para que o mundo e a própria sociedade venezuelana não saiba o limite ou o ponto a que ele já chegou de matança, de morte, de perseguição, de sequestro. Porque é tudo isso que está configurado nas ações do Maduro. Não tem como aquele regime ser preservado se as informações forem divulgadas. Por isso ele vai no Ex, não é nem por antipatia com o Elon Musk. Ali é para se encerrar os canais de comunicação. Exemplo, na hora que a organizadora na região da campanha do Edmundo Rosales filmou o seu sequestro, eles não esperavam que aquilo fosse possível. Porque ali ficou muito claro, aquilo pode salvar a vida dela. Se ela não tivesse filmado e aconteceu o que acontece em países, por exemplo, que alguém dá uma ligação para um presídio, do presídio eles mandam alguém para ir no meio da rua assaltar essa pessoa e esquecer de levar os documentos. Mas dar 30 tiros no assalto. Isso poderia acontecer, é o que eles poderiam alegar lá. Não, não. Ela tropeçou e caiu. Como ela filmou o seu sequestro, ela pode estar salva, ser salva por essa razão. Mas os atos são contínuos. E na hora que ela está seguindo, dá para perceber o temor das pessoas em olhar para o sequestro. Eles não estavam nem querendo olhar. Porque a ditadura, ela trabalha assim. Só para encerrar, o que distingue a ditadura de esquerda, chamada de esquerda, da ditadura chamada de direita? É que de direita não existe. É, só que tem um detalhe. Ditadura, que eles falam de ditadura de direita, como é que eles alegam? Que as pessoas são, os adversários são identificados, são sequestrados, são presos, são torturados, são assassinados. Agora, sabe qual é a distinção da ditadura da esquerda? Que é o que nós vemos ali com o Maduro em todo lugar que tem um governo de esquerda? Os adversários são identificados, são perseguidos, são sequestrados, são presos, são torturados, são assassinados. Mas tem uma diferença. Logo depois, eles matam a família, matam os amigos, matam as testemunhas, eles matam todo mundo. Se existe ditadura de direita, e a direita não admite ditadura, porque a direita, ela busca a liberdade e a exclusão da violência do processo político. É isso que caracteriza ser de direita. Imaginemos que tem uma ditadura de direita, é isso que diferenciaria um do outro. Eles usam a violência na extremidade, e eles aniquilam todos que eles podem aniquilar. Sem pena, porque eles têm a justificativa de que não, não, nós estamos vendo o bem do fim da história. É, sempre o bem, sempre o bem. Agora, ele esqueceu de banir o Instagram, porque vale lembrar, a opositora filmou a sua detenção no Instagram. Possivelmente seja o próximo passo. Pegando aqui o gancho, primeiro, boa tarde aqui, os colegas maravilhosos, Pavinato, você que nos escuta. Eu acho que esse vídeo, mais esse vídeo extremamente ditatorial, do ditador Maduro, e me perdoem aqui a redundância, mas a redundância é proposital, porque nós temos que insistir no fato desse senhor chamado presidente em outros canais, nesses canais cooptados pela ditadura também vigente no Brasil. Esse senhor é chamado de presidente, ele não é, ele é um ditador. Acredito que esse vídeo tosco, grosseiro, do ditador Maduro, pudesse ser televisionado com a paródia do Pavinato tocando ao fundo, porque ele é uma representação clara. Eu vou fazer um cap cut para você. Ah, obrigada de coração. Ele é a representação evidente, evidente, dessas almas gêmeas no planeta Terra, que são Nicolás Maduro e Alexandre de Moraes. Porque essa medida, pessoal, nada mais é que um copiar e colar de uma medida idêntica, tomada por Alexandre de Moraes em março de 22, antes lá das famigeradas eleições de 22, que a gente sabe muito bem como se processar. Eu concordo plenamente com você, Pavinato, que elas tenham sido fraudadas, não necessariamente em decorrência do funcionamento de urnas. Eu não sou técnica, Pavinato também não é nessa parte de eletrônica, de TI, mas nós dois podemos bem afirmar que ela o foi. Por quê? Porque as opiniões foram podadas, foram censuradas por uma resolução ilegal, inconstitucional, arbitrária, exatamente como está acontecendo esse ano, que já foi editada uma resolução no iniciozinho do ano, em fevereiro de 24, contra a qual ninguém fez nada. Nosso parlamento, o chamado parlamento mais conservador da história, não tomou uma medida sequer, deveria ter editado um decreto legislativo para suspender essa famigerada resolução, mas nada fez. Então, eles são almas gêmeas, e tanto o Moraes quanto o Maduro, eles pisoteiam as instituições, eles pisoteiam as leis, as liberdades individuais. E aí, meus amigos, quando acaba a institucionalidade, sobra o quê? Sobra esse discurso bélico da criação de pseudo-inimigos internos. Lá, Maduro é o grande responsável pela criação, porque, convenhamos, Maduro, em sua terra, ele meio que reina sozinho. É claro que ele tem um supremo, um superior tribunal de justiça lá a seu serviço, ele tem aquele estamento togado, o estamento armado a seu serviço, mas ele é o protagonista indiscutível do chavismo atual. Já aqui, nós temos uma espécie, diria eu, de um triunvirato, vamos colocar assim, Moraes reinando, mas não absoluto, teríamos Barroso também, da mesma corte, teríamos Lula. Mais ou menos esse triunvirato, pelo menos é assim que eu enxergo. Até gostaria muito de ouvir você, espectador e os colegas. Mas aqui, Moraes sempre prevalecendo. Nós não somos mais, não se engane, um presidencialismo. Nós somos mesmo uma juristocracia, onde quem reina é esse senhor, com suas deliberações as mais arbitrárias possíveis, suas resoluções, seus mandados de prisão, seus mandados de soltura, quando ele bem o determina. Então, desaparece a institucionalidade e, infelizmente, sobra a guerra. Quando o Alexandre de Moraes, ele toma medidas contra a internet, sabe como se chama essas medidas? Medidas e Moraes. Bem bacana. E vale lembrar, vale lembrar que eles elegeram um inimigo incomum. O Moraes colocou o Elon Musk no inquérito, por muito menos do que fez o Maduro. O Maduro falou que a urna aqui é fraudada. E ele não colocou o Maduro. Exatamente. Daí surge Moraes Maduro, daí surge esse cancionário maravilhoso. Exatamente. É impressionante como a gente não sabe se estamos falando de Venezuela ou se estamos falando de Brasil. A gente precisa lembrar que o Alexandre de Moraes, aqui no Brasil, censurou o Telegram, tirou do ar o Telegram, porque o Telegram era uma rede social, ali da liberdade, não tem censura ali dentro, ele tirou do ar. Ele fez uma lista com o nome das pessoas que eram para ser censuradas, principalmente no Telegram. Dentro dessa lista tem o nome de dois padres, padre Paulo Ricardo, padre José Eduardo. Por que dois padres estão dentro de uma lista do judiciário e não podem acessar o Telegram? A gente teve bloqueio de contas no X e é uma das brigas com o Alexandre de Moraes. Assim que o Elon Musk assumiu o X, ele falou que ele devolveria as contas e ficou essa briga aqui no Brasil, se vai devolver ou não. Em abril, o Elon Musk pediu investigação sobre esse bafafá, se as contas iam voltar ou não. Contas também suspensas no Instagram. No Instagram, a Alandos Santos, por exemplo, já tem um milhão e meio de contas, assim, quando todas essas contas voltarem, quando tudo isso passar, ele pode sortear as contas. Porque ele faz uma série de contas lá e todas elas são derrubadas. Se você acessar, por exemplo, o perfil da Sarah Winter, tem escrito que a sua região não permite ver o perfil. Por que a gente não pode ver o perfil de uma ex-feminista que fala contra o regime? Eu não consigo entender, sendo que eu estou aqui no Brasil. Sendo que eu estou dentro, estou sob, estou embaixo do regime ditatorial. Então, assim, é muito difícil a gente saber se estamos falando do Brasil ou se estamos falando da Venezuela, porque é exatamente o mesmo modo desoperante. Semana passada, o Maduro, ou começo dessa semana, começo dessa semana o Maduro fez todo aquele show em torno do WhatsApp, mas lembra da tela do celular dele? O WhatsApp, o WhatsApp, o Instagram e o Facebook. E o X, o X estava lá, né? Então, assim, ele só atesta tudo aquilo que nós estamos falando, que a rede social é a primeira vez que trouxe a oportunidade para a população se manifestar. Quem tem medo dessa manifestação legítima das ideias da população em rede social, via de regra, é ditador. Não tem outra palavra para caracterizar essas pessoas. Democrata não tem medo do povo, né, cara? Aproveitando aqui, só para complementar a colocação dos colegas que foram muito completos na formação das suas ideias, o que a gente consegue ver, de fato, é uma grande semelhança entre Brasil e Venezuela. E isso se dá por diversos aspectos. Então, eu vou trazer pouquíssimos deles aqui para que vocês não se confundam sobre quem nós estamos falando. Mas nós temos aqui, como já citado, bloqueio de redes. Nós temos bloqueios de usuários. Nós temos censura a jornalistas. Os únicos usuários que não são bloqueados no Brasil é a da Caracolândia. Exato. Esses estão completamente liberados, ou até candidatos que estão indo em biquete. E agora no cigarrinho do Capiroto. Tem isso também. Mas a gente tem prisão de adversários políticos, né? Isso não é Venezuela, tá, gente? Isso aqui é Brasil, tá bem? A gente tem bloqueio de redes sociais, como já dito o Telegram, né? E a gente tem uma figura fascista de um autocrata no poder. É ele que decide, não existe lei. Não existe lei. E lá na Venezuela, tá? Não, não achem que eu estou falando do Brasil. Mas lá na Venezuela, o Maduro controla a Suprema Corte. Aqui eu acredito que não. Acredito, né? Com a minha inocência infantil de uma criança de... Dois meses, porque eu acho que passou disso, já deve ter um senso do que acontece aqui no Brasil. Mas com a minha inocência toda de uma criança de dois meses de idade, ou até intra, ou terina, eu diria que somente na Venezuela o presidente controla a Suprema Corte e, portanto, ele controla tudo. E mais uma semelhança, olha que coisa louca, né? A eleição lá será definida pela Corte. E aqui parece que também foi assim em um passado não muito distante. Perceba que eu estou falando genericamente, não estou dando data de eventos e nada, tá bem? Então eu diria, eu até arriscaria dizer que a Venezuela é um caso que ela contraria o discurso habitual. Não é o Brasil que está se tornando uma Venezuela. É a Venezuela que está se tornando um Brasil.